Adobe InDesign CC inserindo notas de rodapé. O que são notas de rodapé? Notas de rodapé são quando você precisa ter uma informação aqui que não está muito clara e você precisa dar uma explicação um pouco mais profunda. Então você coloca o teu numerozinho no lado da palavra e aqui embaixo no rodapé então tem uma explicação sobre aquele item. É muito simples você inserir uma nota de rodapé. Basta que a gente pegue a ferramenta T de texto, selecionemos aqui qual é a palavra que vai ter essa nota de rodapé. Digamos que fosse a palavrinha aqui. Eu sei que o texto está bem confuso, a gente só preencheu aqui e tal. Então digamos que fosse a palavra aqui. Essa aqui. Pode ser um sobrenome, pode ser o nome de alguém, pode ser um termo. Enfim, qualquer coisa. Aí menu, aqui em cima menu tipo, menu tipo, menu type. Inserir nota de rodapé. Nós estamos aqui em inglês. Insert footnote. Aí, aqui ó, faltou espaço, tá? Então deixa eu pegar uma outra. Deixa eu voltar aqui. Que ele quebrou para baixo. Eu vou pegar aqui uma outra palavra. Tá? Eu vou pegar, por exemplo, cores. Cores aqui, ó. Vamos lá. Type, tipo, inserir nota de rodapé. Vendo que apareceu o numerozinho 1 aqui, ó. Bem pequeno. Consegue ver que apareceu aqui o número 1? Ó. Eu vou ter que fazer de novo, tá? Deixa eu já dar um espaço aqui antes. Isto. Aí, eu vou selecionar só cores. Vamos lá. Type. Inserir nota de rodapé. Então, o lado de cores aqui, ele colocou o 1. Númerozinho 1. E aqui embaixo, no rodapé, ele colocou o número 1. E agora, o espaço para a gente escrever, então, as informações que a gente deseja, tá? Então, eu só vou colocar, então, cores. Diversas cores escolhidas, tá? Sei que a explicação não terá nada a ver com o pastel. Mas para você entender e ver como é o funcionamento. Vou trocar aqui a letra. A gente pode vamos padronizar, né? Uma letra para o rodapé. A gente pode colocar um estilo diferente aqui. Bolt. Bolt. Ó. Então, aqui está. Então, aqui vai aparecer o número 1. No lado de cores. Aqui embaixo, então, número 1. Diversas cores. Vamos pegar agora. Vamos criar um outro. A gente vê muito em livros isso, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, agora aqui. Que anda. Digamos aqui assim. Aqui vai ser o segundo. Então, eu seleciono. Vamos lá. Type. E eu vou inserir o quê? Inserir nota de rodapé. Ok. E vou colocar agora o quê? Vou colocar aqui. Termo. Termo grego. Sei lá. Pode ser. E também. Vou selecionar isso aqui. Vou colocar, então, a fonte. A fonte. Eu vou colocar essa fonte aqui. E vou colocar negrito. Tá? Aí está. Tá? Ah, mas apareceu o... Apareceu aqui, por exemplo, o número 1 de novo. Sim. Aqui, na verdade, é por página. Tá? Nós temos nessa página aqui o 1. Aqui eu também de novo o 1. Agora, se eu pegar, digamos, uma outra palavra aqui, ó. Digamos essa aqui, ó. Estrum. Eu vou colocar, então, agora na mesma página. Mais um... Mais uma nota de rodapé. Nós temos uma aqui. Temos uma aqui. Aqui eu tenho só uma. Então, eu selecionei. Vamos lá. Menu Tipo. Eu vou, então, inserir. Veja que apareceu agora o número 2. Então, agora, desta página, é a segunda nota de rodapé. Então, eu vou colocar aqui... Mesmo que... Mesmo que... Calar. Nada a ver com pastel, né? Mas só para você entender. Não sou nenhum professor de português. Não entendo essas coisas, tá? Meu intuito aqui é mostrar para você como é que funciona. Então, por favor, espero que você me entenda. Vamos lá. Negrito. Prontinho. Nem troquei o tipo de letra, mas tudo bem. Entendeu? Então, nessa página eu tenho uma. E aqui eu tenho uma, duas. Tá? Legal, né? E assim, ó. O que você pode fazer depois é você editar esse rodapé. Por exemplo, tá? Ah, eu não quero, por exemplo, que... Sei lá, não gostei da sequência. Não quero um... Não quero que fique sobre escrito. O numerozinho acima, né? Quero que fique embaixo, subscrito. Então, você seleciona o rodapé que você tem. Que você deseja alterar. Menu layout. E você... Ah, desculpa. Menu tipo. E vem aqui, ó. Né? Opções de... De... De rodapé. Então, aqui a gente escolhe, ó. Separador aqui, ele tem que ter um espaçozinho. Tá? Ele tem um espaço aqui, que é esse símbolo de T. A numeração. Ah, eu não quero que fique um, dois, três. Quero que fique em ABC. Quero que fique em números romanos, por exemplo. Números romanos, tá? Deixa eu colocar um preview aqui. Aqui já trocou, ó. Agora já tá um, dois. Não tá... Tá em números romanos, né? Não tá número padrão. Quero que fique ABC minúsculo. Ó. Ficou ABC minúsculo. Quero que fique ABCD maiúsculo. Então, você escolhe aqui, com ele selecionado, ou assim, né? 0, 1, 0, 2, 0, 3. Padrãozinho é assim mesmo, né? 1, 2, 3. E aqui, então, quer que fique sobrescrito, quer que fique subscrito. Então, o númerozinho agora foi pra baixo. Consegue ver aqui? Tá bem pequenininho, vou aproximar pra você ver. Ó, ficou bem embaixo, pequeno aqui. Mas o padrãozinho também é subscrito. E se você não quiser mais? Se você não quiser mais, basta que você venha aqui, ó. Basta que você venha aqui. Que você apague. Ó, você apagando o número, ele já sumiu aqui de baixo também. Então, assim que você edita e você apaga, uma nota de rodapé ou você insere. Barbada, né? Eu vou voltar, vou deixar então com duas notas de rodapé pra você entender. E pode ver que ele deslocou o texto, né? Automaticamente, pra cima. Tá? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Pratique. E veja você agora, no nosso próximo tutorial.